Isso daqui ó, é uma copa longo árabe, é receita de família, e pra você ver se fica gostoso ou não, quase não deu tempo de filmar, porque comia tudo antes, fica super macio, super saboroso, se ficou curioso, aqui no Fogão do Andrei eu te ensino como é que faz. E aí 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 E aí